Fala meus telespectadores, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e esse vai ser mais um vídeo de notícias sobre a comunidade beta pra você, certo? Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso Discord, lá você pode fazer amizades são mais de 400 pessoas onde você pode trocar corações e entre outras, então faça parte, entra, participa do grupo você também, certo? Enfim, então vamos pra notícia que a gente tem aqui, uma delas é sobre a alteração do limite de tempo pra gente entregar a luz laranja, antes era de 3G, agora passou pra 11, 12 se não me engano então você vai ter que esperar mais um pouquinho até você completar a última missão dessa temporada e isso foi reportado na... inclusive virou notícia mesmo lá no site da Dite Games eles estão cientes, eles fizeram isso, atrasar a temporada até 11 de julho pra poder fixar os erros e os bugs presentes na patch que eles lançaram aqui na versão beta pra gente então com certeza eles vão tentar melhorar o máximo possível, deixar o jogo um pouco mais suave e também tirar os grandes erros que tem nessa patch pra tentar lançar na versão oficial então vocês vão ter que esperar aí mais um pouco até dia 11 de julho pra poder fazer essa missão de entregar a luz laranja uma outra coisa também que eles informaram é que essa temporada não haverá aquele bônus final quando você conclui 100% da constelação ou seja, esse bônus vai estar presente quando você coleta 6 luzes e vai lá e entrega para o Espírito Ancião da Arca então isso é muito bom porque pra quem não adquiriu o passo de aventura não vai ser necessário porque você pode concluir aí a temporada final apenas coletando as 6 luzes e tendo aí a corticine final dessa temporada uma outra coisa também interessante aqui pra gente é que eles adicionaram o arco-íris então agora você vai ter mais uma missão diária pra gente fazer em cada um dos mapas aqui pra gente o Espírito está no portal da Campina e lá vai aparecer a mensagem encontrem a vela do arco-íris na Campina da Aurora então em cada mapa, em cada espírito do portal vai haver um tipo de arco-íris e esse arco-íris vai ter uma vela nele e essa vela vai ser onde você pode completar uma das missões diárias que é encontrar a vela do arco-íris eu não sei o que essa vela pode dar então eu vou estar trazendo informações sobre ela mas qualquer alteração que tiver aqui eu trago pra você no canal e uma coisa bem interessante é você sempre encontrar o arco-íris junto com essa vela que vai conseguir completar a missão diária uma outra coisa também foi sobre o Espírito o retorno do Espírito viajante que deu muita confusão eu sei que muito pessoal do iOS reclamou demais sobre o retorno desse Espírito que já havia sido lançado no final de janeiro e inclusive a Tati Game resolveu lançar uma nota justificando sobre esse lançamento então eu vou deixar também na descrição de onde eu tirei e vai estar aí a nota sobre o que eles resolveram falar então tá escrito aí desde o lançamento do recurso do Espírito da temporada tomamos medida para equilibrar os preços dos índices seguindo uma série de comentários de nossos jogadores nesse período analisamos suas consistências e ainda respeitamos o investimento financeiro dos portadores de parte de aventuras e dos primeiros donatários nosso objetivo é tornar o sistema justo tanto para os nossos veteranos fiéis quanto para o recém-chegado que desejam uma opção para coletar conteúdo da temporada passada na nossa revisão recente lançaremos os preços atualizados para os Espíritos viajantes retornarem para que sejam consistentes com o anterior a atualmente estrutura de preços de velas então por essa notícia a gente já tem uma noção que com certeza os outros Espíritos viajantes que retornaram antes do lançamento do Android vão resolver, vão retornar novamente então isso vai ser muito bom para o pessoal do Android porque não pegaram esses Espíritos então vai ter muitas outras coisas aí que vão retornar então deixa no comentário aí o que vocês acham vocês do iOS acham bom essa atitude da Tate Game tentar lançar de novo os Espíritos viajantes você que é do Android, o que você acha também? você acha bom tentar pegar esses Espíritos novamente? então fica a dúvida aí o que vocês acham dessa nova tentativa de retornar os Espíritos viajantes e por fim está aí o nosso símbolo que eu tinha falado para vocês o que significa esse símbolo esse símbolo realmente é da próxima temporada eu não sei se tem algumas fontes que eu recebi falando que essa temporada chamará temporada da Pradaria ou temporada da Campina e também essa temporada vai dar para a gente uma nova posição que vai ficar com o braço cruzado assim se não me engano então isso aqui é rumor não tenho certeza se realmente vai sair ou não mas tudo indica, as fontes indicam que vai ser essa nova temporada que vai vir que vai ter alguma ligação com a Campina da Aurora não tenho certeza mas fica a dúvida aí o que vai ser quando vai ser lançado e o que nos aguarda qual vai ser o Espírito que a gente vai ter que encontrar e outra coisa também que parece que o bônus final dessa temporada será uma capa nova totalmente remodelada eu não sei qual capa é essa também não tenho informação que capa será mas também os rumores apontam que vai ser uma capa bem fashion então fica aí para nós a dúvida o que vai vir nessa nova temporada para a gente bom pessoal vou terminando o meu canal de notícias por aqui espero que você tenha gostado do vídeo quem gostou do vídeo compartilhe, curta, adicione os favoritos lembrando que eu vou estar lendo todos os feedbacks seus aqui no comentário aqui embaixo certo? vejo você no próximo vídeo até breve muito obrigado fui tchau 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 tchau